E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa WP Neonor Factory New, no valor de R$260,00, com float 0.06. Pra ganhar essa WP Neonor, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor e mandar print disso tudo lá no DM do meu Instagram, com o seu trade link. O link do Instagram vai estar no comentário fixado, ou então você entra no aplicativo e procura por arroba canal do Saulo. Então é isso, rapaziada. Boa sorte a todos. Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui pra fazer o que vocês gostam que eu faço, que é gastar muito dinheiro abrindo caixa. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points pra abrirmos muitas caixas no CSGO.net e tentar um profitezinho bem nice. Lembrando que se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra abrir caixinhas, utilize meu novo cupom promocional que é o Saulo72. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Então é um presente de 25% de bônus que eu tenho pra vocês. Você entra aqui no site CSGO.net, aí você clica aqui nesse botãozinho verde, e aqui no código promocional você coloca o cupom Saulo72. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar via boleto, você clica em via G2AP, seleciona o boleto e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando de utilizar o cupom Saulo72. E você utilizando meus cupons promocionais no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é de uma carambite autotrônica no valor de R$2.800. Pra participar é só você utilizar os cupons, e quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Então se você utilizar 10 cupons, você vai e bate a frente dos 10 cupons utilizados, e manda no formulário que tá aí na descrição. Você pode depositar R$1 via boleto, tá ligado? Em cada cupom, você vai me ajudar bastante, ainda vai participar do sorteio mensal de uma carambite autotrônica no valor de R$2.800. É o maior sorteio até agora. E mês que vem vai ter outro sorteio. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Estamos com US$700 e US$700 bonus points, como eu já falei. E vamos abrir aqui, como de costume. Começar com 5 caixinhas do Fallen. Opa, e como de costume também, o meu headset tá alto pra caralho. Vamos ver o que o Fallenzão vai nos dar. Opa! Ah, podia ter parado aqui. Mas tá bom, ele nos deu uma Handwraps Slaughter. Ele nos deu também uma Alp Neonor, uma K47 Bloodsport, mais uma Alp Neonor e uma P90 Asimov. Mano, eu gosto bastante dessa Alp Neonor, então vou pegar essa Alp Neonor pra sortear pra vocês. Ela vale US$45. Então US$45,90 o dólar... Ah, mentira que não tá disponível no mercado. Tô tentando comprar ela aqui pra fazer o sorteio pra vocês. Tomara que dê certo. Verificando o status da compra, vamos esperar. Compra bem sucedida, agora deu bom. E os outros itens eu vou vender tudo. E peguei essa Alp Neonor pra vocês. E pra participar do sorteio dessa WP Neonor, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar a hashtag Neonor. Depois que você fizer tudo isso, você bate uma print no seu celular e manda lá no meu Instagram, que é arroba canal do Saulo. Aí você me manda por direct essa print e você vai estar participando. Não se esqueça de mandar junto com a print o seu trade link pra que eu possa enviar o prêmio pro vencedor. Aí, Saulão, não tem Instagram. Pô, cria rapidão, rapidão. Tem como até usar Instagram pelo computador. Bate a print no computador e, pô, é a coisa mais fácil do mundo. Uma nova notificação de troca está aqui, a AWP Neonor. Ela veio nova de fábrica e vale R$265,00. R$265,00. Vamos lá, 241 bonus points ainda temos. Vamos lá. Duas caixinhas com a lenzão. Para. Hum, veio uma Bloodsport e umas imóveis. Não deu muito bom, não. Tá, 58 bonus points. Dá pra gente abrir duas vezes a do device. No modo rápido mesmo. Deu uma AWP e uma USP. Tá, temos R$1081,00 pra tentar fazer loucura aqui. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Vem, você. Dá pra gente tentar abrir a caixa Magic, mano. Dez vezes a caixa Magic. Vamos. Dez vezes a caixa Magic. Loucura, loucura, loucura no caldeirão, meu parceiro. Nossa, se passa... Mas deu bom. Deu muito bom. Não deu muito bom. Perdemos dinheiro. Achei que tinha dado muito bom, mas não deu muito bom. Vou guardar tudo isso. Ainda temos R$300,00 e pouco. A gente gastou R$710,00 e voltou... É, dá pra abrir mais R$5,00. Então já abrimos R$15,00 caixas Magic. Vou torcer pra vir a Dragon Lore. Se passa pro lado na última, tinha vindo um monte de coisa boa. Bloodhound Gloves, maybe. R$200,00. A gente gastou R$300,00 e pouco. Tá, vamos fazer contrato então. Vamos colocar primeiramente todos os itens vermelhos em um contrato. Deu nove... Dez itens vermelhos. R$217,00. Puxa, grila. Preju... Danado. E agora vamos... R$728,00 no contrato. Hum... Veio uma M9 Crimson Web. Não tá legal também não. Dá pra gente abrir mais caixa Magic. Mano, a gente tá muito no preju hoje. Vamos lá. Cinco caixas Magic aí pra nós. Depois a gente abre mais... Dá pra abrir mais três caixas Magic. A gente vê o que a gente faz. A gente faz mais um contrato. Agora eu acho que deu bom. Porque veio a Alp, a M9 e a... É, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. E agora mais três caixas Magic. Então no total já abrimos 23 caixas Magic. Veio uma M9, duas AKs, ok. Ok. Mano, R$663,00. Vai. Uma Mpera de R$500,00, mano. Vamos vender e vamos abrir mais caixa Magic, mano. Porque hoje a gente tá afim de bugar a caixa Magic. Pra vir a Dragon Lore, mano. Por favor, só queria uma Dragon Lore. Ia pedir muito, ia pedir muito. Pedia a Dragon Lore. Tá, eu nem sei quantas caixas a gente já abriu, Adriano. Coloca aí, coloca aí na tela quantas caixas a gente já abriu. Então agora eu perdi as contas. Era 23, agora é 28, então. Agora é 28, acredito eu. Veio uma Fire Serpent, eu nem vi. Eu nem vi, buguei já. R$600,00. Deu bom demais, deu bom demais agora. E se a gente abrir mais duas, então agora 30 caixas? É isso, Adriano? É isso? Não sei. Eu acho que é 30 caixas. Veio mais uma Lightning Strike e uma Neon Revolution. R$147,00. Tá bom. Acredito eu que batemos 30 caixas. E vamos colocar tudo no contrato de novo. R$750,00. Vamos colocar tudo menos a Fire Serpent. R$500,00. Puta, mano. Eu só tô me ferrando nos contratos, mano. E sabe o que é pior? O contrato é o que vocês mais gostam. E, mano, sabe o que é interessante? Além do CSGO.net, que você consegue abrir as caixas e ganhar skins, eles também têm uma plataforma que vendem skins muito mais baratas do que no mercado da Steam. E você consegue vender suas skins, porque, mano, tá valendo muito a pena vender skins, porque o dólar tá muito alto. Inclusive, eu estou vendendo as minhas skins. Eu vendi muitas skins minhas. Então, com isso, eu tô conseguindo meio que ganhar uma grana legal vendendo skins. E aonde? Qual site que eles estão, não? Pra eu vender minhas skins e pra eu comprar skins mais baratas? Eles se chamam Market.csgo. E, mano, eles têm muitas skins. Sério mesmo. Tipo, esses aqui são os mais populares. Mas tem como você classificar aqui por preço. Por exemplo, se você quiser uma faca, você seleciona aqui faca. Tem faca sendo vendida aqui por R$50. É a mais barata do site. É a Navaja, né? Porque Navaja... Mas tem Gucci também. Tem várias facas. E aqui, com certeza, são os mais baratos do mercado. Então, se você quiser comprar e vender skins CSGO, o link tá aí na descrição. Market.csgo. É, no vídeo de hoje, conseguimos sair com uma Ursus Knife Fade, pelo menos. Vamos pegar ela pra nós tentar pegar, pelo menos? E é isso, rapaziada. E também conseguimos uma AWP pra sortear pra vocês. Vamos dar uma olhada na AWP lá dentro do jogo, antes de qualquer coisa? Um novo item no inventário, no caso, é a AWP de vocês. Que veio Factory New com float 0.06. Mano, olha que AWP linda. Mas, ó, eu vou fazer um favor pra todos vocês. Eu vou raspar esses adesivos. Que, na moral, esses adesivos aqui tão tirando. Na verdade, o do Scope eu vou deixar que combinou. Mas essa aranha no meio da AWP tá ridículo de feio. A AWP tira aí o adesivo da aranha. E ficou o adesivo aqui no Scope que ficou legalzinho. E chegou aqui também a faquinha. Vamos aceitar ela e ver como que ela veio lá dentro do jogo. Ela vale R$2.488, da hora. Aqui está ela. Ela veio até que com um fade bom. Não é um fade excelente, mas um fade bom. Deve estar ali com seus 92%, 90%. E o float dela veio 0.02. Tá ok também. Não é nada demais. É uma faca super bonita. Mas não veio com nada excelente. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti